O jovem artista deficiente visual lança seu primeiro trabalho discográfico Daniela de Pina, rodeada da família, expressa sua satisfação e agradece o apoio de todos. O jovem artista deficiente visual lança seu primeiro trabalho discográfico A gente se canta conosco. Tem horas de pensar, mas se me trome, mas que verdade está acordado. A palavra que te explica a coisa que a gente se sente. Mas se eu a minha mãe, a minha mãe está falando, Daniela, hoje está dentro do Cedulho. Eu quero agradecer a todos os meus amigos, meus amigos, meus amigos e minha família. Muito obrigado por estar aqui hoje e me suportar e me suportar e me suportar meus sonhos. Eu quero agradecer a todos os meus flyers, que anunciam meu CD na advertising, que colocam meus flyers out there, que ajudam a vender tickets. Todos os meus amigos que me ajudaram a fazer os flyers e a fazer o ticket, todos os meus amigos que me ajudaram a fazer os flyers e a fazer o ticket, todos os meus amigos que me ajudaram a cuidar meus filhos, para que eu possa ter uma voz maravilhosa hoje. Kenita, eu te amo tanto, palavras que não se expressam. Onde, eu te amo tanto, palavras que não se expressam. Eu te amo tanto, palavras que não se expressam. E eu te amo tanto, palavras que não se expressam. Minha opção, eu diga a ti, alguém que crê em um mar de amor. Minha opção, eu diga a ti, alguém que crê em um mar de amor. Minha opção, eu diga a ti, alguém que crê em um mar de amor.